O pastor acusa Regis Danese por fazer marketing com o livramento que Deus deu a ele em um grave acidente Meus amados irmãos, aonde é que estamos chegando? Isso é loucura! Eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa Meus amados irmãos, hoje eu quero vos trazer aqui uma matéria muito importante para o teu conhecimento Um pastor, certo? Pastorzão, conhecido como Pastorzão Ele insinua que Regis Danese está usando o acidente como estratégia de marketing para poder subir Segundo ele, Regis Danese estava assumido e está querendo se promover através desse acidente para poder reacender novamente Meus amados irmãos, isso na minha opinião é um absurdo e eu gostaria de falar a respeito desse assunto Agora antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet, preste atenção Queridos amados irmãos, eu queria mostrar uma oportunidade para vocês Que precisa fazer uma renda extra Vivemos num mundo tão difícil que não podemos perder as oportunidades E eu como porta-voz da palavra de Deus não posso deixar de apresentar essa oportunidade a vocês Olha, aqui tem alguns resultados de vários alunos Do Tom Dimas, um grande amigo meu Ele tem ensinado muitas pessoas a fazer uma grande renda extra De 500 a 1.200 reais Tem pessoas que conseguem 3, 4 mil reais ou mais Já tem alguns meses, certo, que eu venho aqui falando sobre esse trabalho do Tom Dimas É um trabalho 100% seguro, honesto E ele me falou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, desse projeto junto a ele Nesse mês vai participar de um grande sorteio de 6.500 reais Agora para tudo Imagine você ganhando 6.500 reais E ajudar muito, né? Então não perca essa oportunidade Eu vou trazer o Tom Dimas aqui para falar a respeito desse assunto Chega, Tom Dimas Olá, meus irmãos do Cristo Jesus Força Alfa Paz a todos, muito prazer Eu sou o Tom Dimas Torres E você que precisa fazer uma renda extra Clica no primeiro link do comentário fixado Me chama no meu WhatsApp Porque eu vou responder todo mundo, ok? Deus te abençoe e eu estou no seu aguardo Então, se você precisa fazer uma renda extra de 600 reais a 1.200 Por mês Fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo, ok? Bem, meus amados irmãos, vamos lá Eu vou estar colocando aqui, certo? Essa matéria e deixar a minha opinião a respeito desse assunto Presta atenção nessa matéria aí, ó A matéria aqui, como vocês estão vendo aí Deixa eu diminuir aqui, certo? A matéria é do Fuxico Gospel E tem como título Pastosão Pastosão Que bom que tá bem Falou, pastosão, né? Que bom que tá bem Mas tá fazendo de tudo pra votar pro Maestrim Regindo Reginho Escreveu Paz Ó pra aí, vamos lá O comentário de Daniel Araújo Encabeçou Um debate Entre os internautas Que fizeram Que ficaram divididos Com a declaração do humorista Pronto, eu já quero fazer esse debate aqui com vocês Vocês acham mesmo Que o cantor Regis Danese Tá fazendo marketing Com o livramento que Deus deu A ele sobre esse grave acidente? Deixe nos comentários Você acha que isso é marketing Do Do Regis Danese Ou esse pastosão aí Quer aparecer em cima Certo? Do que aconteceu com o Regis Quero saber a tua opinião Ouvinte Deixe a tua opinião nos comentários Vamos dar continuidade à matéria Regis Danese Sofreu um grave acidente Na última quarta-feira Dia 30 Do 8 E no mesmo instante Passou a publicar Vídeos em suas redes sociais Sobre o caso O cantor compartilhou Os primeiros atendimentos do SAMU Sua chegada ao hospital E também um vídeo Após receber a alta da UTI Mostrando a cirurgia Na gravação Regis colocou como Trila sonora A nova música de sua filha Que acabou de ser lançada Alguns internautas Concordam com o humorista E dizem que o cantor Está se aproveitando Da Tragédia E aí meus amados irmãos Vocês concordam Com esse Humorista? Será que o Regis Danese Está se aproveitando Desse acontecimento Para promover A música da sua filha A nova música que foi lançada agora? Eu quero saber a tua opinião Eu quero deixar a minha opinião aqui Veja só Eu não acredito nisso Eu não acredito que o Regis Danese Está se aproveitando Dessa situação Para promover Para fazer marketing Veja só Ele é um influenciador Ele é uma influência Ele é um cantor reconhecido E se ele estava ali Certo Com consciência E estava ali Com o celular Por que não Fazer um vídeo Né? Explicando o que aconteceu Dizendo que estava bem Porque isso De uma forma ou de outra Ia repercutir Não tem para onde Será que o Regis Danese Bateu lá na Na carreta De propósito Só para marketing Isso é loucura Eu acredito que ele não Não está tirando Aproveito disso Ele como influenciador Ele como Um cantor gospel Reconhecido No Brasil E no mundo E ali ele estava Com consciência Normal Ele fazer um vídeo Para explicar Para os seus seguidores O que tinha acontecido Que ele estava bem Né? Normal Totalmente normal Quero mostrar aqui O vídeo Do Regis Danese Certo? Falando com o público Após Esse livramento De Deus Presta atenção Estou bem Foi Deus Que me guardou Porque ele ainda tem Um grande propósito Na minha vida Estou sendo transferido Agora Para o hospital De Goiânia Vou ter que fazer Uma cirurgia Abrir a barriga Porque Teve perfuração Que Deus possa Estar abençoando A vida De cada um de vocês Que orou Pela minha vida Que se preocupou Estou bem Estou bem Certo? Para informar O que aconteceu Pedindo oração Também Né? Porque automaticamente Quando a igreja Vê ele Daquela situação Vai orar por ele Né? Ele contou Com a oração Dos santos Para a recuperação Tanto é que Ele se recuperou Está se recuperando E deixou E deixou os médicos De boca no chão Na realidade Que foi muito rápida A recuperação dele Preste atenção Estamos aqui Graças a Deus Deus está sendo Extremamente bom Fiel Os médicos Até falaram Que a recuperação Do papai Está sendo Surpreendente Uma das mais Surpreendentes Que eles já viram E é isso Pois é Muito Muito bom Vou contar Para vocês Um caos Agora eu posso Contar, né? O que aconteceu Que eu estava rindo Na matéria do Fantástico Com papel na mão Mas sabe o que foi? O Reis Quando saiu da UTI O enfermeiro Veio todo empolgado Falando Ele fez uma carta Uma carta Lá Com maior dificuldade Mandou te entregar E ele insistiu muito Eu fiquei toda emocionada Falei, nossa Na UTI Ele fez uma carta De amor para mim, né? Aí eu falei lá na Globo E aí Quando eu pego A carta assim Feliz Achando que ele ia fazer Uma declaração Aí ele fala assim Comprar Mamão Manga Trazer aquele remédio Mala Frasqueira Celular Carregador Eu fiquei tão frustrada Olha só Então veja Então veja meus amados irmãos Eu não vejo nada de marketing Aí nessa situação Agora eu quero saber A tua opinião Deixe a tua opinião Nos comentários Se você acha Se você acha que foi Se você acha que foi Marque Que esse pastorzão Tá certo Venha sempre estar Venha sempre estar em recuperação E melhorar Sai dessa É isso que desejamos Para ele Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deu like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Pois é meus amados irmãos Como eu havia falado No início do vídeo Estamos vivendo Em tempos Difíceis Por isso Sempre é bom Ter um dinheiro extra Você concorda comigo? Já quero adiantar Para vocês Que isso Não tem nada a ver Com pirâmides financeiras Jogo de azar Apostas Ou algo Que poderia Te prejudicar Na verdade O que eu vou te mostrar Agora é 100% Seguro E confiável Olha quantas pessoas Estão ganhando dinheiro Trabalhando em casa Pois é pessoal Se você tem interesse Em saber como funciona Clica agora mesmo No link Que está na descrição Do vídeo Está fixado Nos comentários Vocês vão falar Diretamente No whatsapp Do meu irmão Tom Dimas Ele vai explicar Tudo o que você Precisa saber E além disso Ele vai te dar Um curso 100% gratuito De como você pode Fazer uma renda extra Trabalhando de casa Exatamente Na sua casa Apenas com um celular Conectado A internet Tom Dimas É um grande amigo meu E ele vem ajudando O pessoal A muitas pessoas A conhecer Essa nova profissão Então clica agora No link Que está na descrição Do vídeo E nos comentários Fixado E fale com Meu amigo Tom Dimas Além dele te explicar Como fazer A renda extra Ele vai te dar Um mini curso De graça Para você começar Ainda hoje Então fale com ele Aí no Whatsapp Tchau 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 Tchau, tchau.